Ronaldo Canhado É com ele que eu vou 2-5-1, Canhado, meu senador Canhado é bom, ele é capaz É Ronaldo Canhado para defender Goiás Canhado é bom, ele é capaz É Ronaldo Canhado para defender Goiás 2-5-1, aqui eu vou É Ronaldo Canhado, meu senador 2-5-1, aqui eu vou É Ronaldo Canhado, meu senador Coragem, competência, ele tem demais Pra cuidar da gente, pra lutar por Goiás Ronaldo Canhado, homem sério, homem de valor Tem história, experiência, é com ele que eu vou 2-5-1, Canhado, meu senador Canhado é bom, ele é capaz É Ronaldo Canhado para defender Goiás Canhado é bom, ele é capaz É Ronaldo Canhado para defender Goiás 2-5-1, aqui eu vou É Ronaldo Canhado, meu senador 2-5-1, aqui eu vou É Ronaldo Canhado, meu senador Canhado é bom, ele é capaz É Ronaldo Canhado para defender Goiás 2-5-1, aqui eu vou É Ronaldo Canhado, meu senador Meu senador 3-5-1, aqui eu vou 3-5-1, aqui eu vou